Sejam muito bem-vindos meus amigos do Ciclo de Virgem, tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou a Água Marina e estou aqui para trazer para você uma leitura com a previsão das energias que estarão disponíveis aí na primeira quinzena do mês de setembro. Desde já eu desejo a vocês um feliz novo ciclo, um feliz aniversário para quem está fazendo aniversário. Deixe aqui nos comentários a data do seu aniversário. Inclusive o canal é virginiano do dia 23 de agosto, né? Acabou de fazer dois anos. Gratidão infinita. É uma leitura geral, intuitiva, tá? Ela não vai servir para todo mundo. Os acontecimentos e os fatos, eles têm que ter uma lógica de acordo com o que você está aplicando na sua vida, tá? Então pegue somente aquilo que for para você. Caso você esteja lidando com alguém do Ciclo de Virgem, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Para leituras particulares, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Trabalho com um pacote de perguntas e a partir de 15 reais você consegue se consultar, ok? Vou iniciar aqui a leitura de vocês. Vamos ver com o tarô, né? Caso haja necessidade, eu clarifique com o Lenormand e abro a leitura com a mensagem que diz assim, a mensagem do Buda Nichiren Daishonin, que fala que se você acende uma luz para alguém, também estará iluminando o seu próprio caminho. Se você acende uma luz para alguém, também estará iluminando o seu próprio caminho. Gratidão infinita. Universo. Espiritualidade. São três acontecimentos imediatos para o signo de Virgem. Lembrando que para cada pessoa vai acontecer, né? Numa velocidade diferente. Por favor. Gratidão, universo. Espiritualidade. Qual o primeiro acontecimento, primeiro fato para o signo de Virgem? Dez copas. Já vou mostrar para vocês todas as cartas, tá, gente? Dez copas. Seis de espadas. A estrela. Mais uma energia, por favor. Sete de paus. Fundo do deck. Um nove de paus. Eu vejo vocês alcançando uma grande alegria, uma grande felicidade, uma grande vitória, indo para um momento mais tranquilo da vida de vocês, tá? Depois de uma longa batalha. Então, assim, pode ser uma batalha vivida numa questão de família. pode ser algo que envolva filhos, né? Ou desentendimento com filhos. Ou uma luta que envolva uma busca aí por uma... Gente está surgindo aqui na intuição falando, né? Gente que tem filhos que tem aí algum vício, né? Algum comportamento que seja nocivo e que vocês tenham buscado lutar por esse filho. Gente, pode ser filhos, pode ser amizade, mas algo que envolva a família, tá? Algo que, de certo modo, estaria desarmonizando a sua área familiar. Que você com muita... Agora, eu sinto pessoas do signo de Virgem com muita garra. É como se você fosse alguém que estava ali à frente na luta, né? Ou seja, indo buscar soluções, buscar lugares de conhecimento para recuperar alguém, para ir em busca de uma solução para uma pessoa. Pode ser cura na parte física também, tá? A energia da estrela fala de esperança, fala de cura emocional, espiritual, tá? Então, pode ser que algumas pessoas estivessem passando por um processo aí de obsessão espiritual, de depressão, também saúde física, tá? E que você ou tenha lutado junto com essa pessoa, tenha levado essa pessoa de um lugar para o outro, eu vejo as pessoas se movimentando, levando uma pessoa de um lugar para o outro, levando no médico, levando ali no psicólogo, levando em grupos de ajuda, tá? Então, tem essa energia aqui, ó. A carta da mulher. Pode ser vocês ou alguém que vocês estejam lidando. Eu tô assistindo a pessoa do signo de Virgem sendo uma peça essencial aqui. Eu tô falando com pessoas guerreiras, tá? E assim, é como se a vida tivesse algum tipo de conflito. Como eu falei, né? Pode ser alguém que tenha comportamentos nocivos, né? Consciente ou inconscientemente. Pode envolver vícios, tá? Inclusive, isso aqui pode ser para você mesmo, né? Assim, por exemplo, Virgem tem algum comportamento que seja nocivo, que seja difícil, ou tem alguma questão na sua saúde e que você mesmo tenha ido batalhar por isso, pela sua melhora, pela sua revolução humana, pela sua transformação. Mas, para a grande maioria, eu vejo você à frente de uma família. Talvez você conduzindo alguém de um lugar para o outro, lutando, buscando não deixar aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? Pra trás. É como se você acreditasse muito nessa recuperação, nessa mudança, tá? Ó, aqui nós temos a carta que fala de nove de paus, de muito cansaço, muita luta, muita batalha. E é como se você tivesse bastante esperança de uma melhora, de um tempo mais tranquilo chegar. Você tem certeza, né? De que essa batalha vale a pena, porque as águas mais tranquilas, elas estão logo ali. Então, eu vejo que essa sua luta, essa sua batalha, Virgem, você vai conseguir desfrutar dessa... Como é que eu posso falar? Você vai conseguir desfrutar de tudo isso que você buscou com muita paciência plantar, com muita paciência não desistir de alguém, né? E ter certeza, eu vejo você sentindo a certeza no seu coração de que essa luta, de que essa batalha valeria a pena, né? É como se você colocasse a mão no fogo por alguém. Tendo certeza da mudança dessa pessoa. Então, é como se uma peça, né? Porque o seis de espadas é uma carta que fala muito de você sair de um tempo tortuoso. Então, eu vejo você saindo de um tempo de batalha. Talvez esse dez de copas, a família estivesse desarmonizada. E aqui eu vejo essa família voltando a ter harmonia, né? Voltando a ter completude, a ter felicidade, através de uma cura, tá? Mas eu sinto que não é uma cura comum, é uma cura que você correu atrás. É uma cura que você lutou com muita esperança, com muita garra. Então, pode ser você em prol de alguém ou de si mesmo, tá? Então, eu peço que vocês adequem aqui ao seu momento de vida. Gratidão infinita ao universo e à espiritualidade. Vamos para o segundo acontecimento. E eu já aproveito esse momento, né? Primeiro, para agradecer a todos que já estão aqui inscritos no canal. Depois, convidar vocês que ainda não são inscritos a se inscreverem aqui. Peço que você, como forma de gratidão, né? Um simples gesto que é deixar o seu gostei ou um comentário qualquer. Seja um emoji que vocês deixem, né? Ajuda demais a engajar o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante. Continua recomendando a mais pessoas e assim a gente pode crescer junto. Eu sou muito grata por isso. Temos a meta aí dos 15 mil inscritos para bater e eu conto muito com vocês. Com muita gratidão. Gratidão infinita. Recados dados, vamos lá. Por favor, universo, qual o segundo acontecimento imediato? Lembrando que esses acontecimentos, eles vão variar de pessoa para pessoa. Pode ser que você chegue aqui e isso aconteça imediatamente, né? É uma leitura temporal. Você chega aqui e ela passa a valer, tá? Para algumas pessoas, pode já ter acontecido ou demorar um pouquinho para acontecer, né? Mas o prazo aí é de aproximadamente 15 dias, né? Vamos lá. Por favor. Olha só. O próximo fato, né? O próximo acontecimento. Tem alguma coisa aqui que envolve a sua intuição, tá? Seis de ouros. Tá, vem aqui para duas interpretações nessa tira. Talvez eu precise de uma clarificação. Eu vejo vocês recebendo notícias, tá? Podem ser notícias de trabalho. Caso você esteja em busca de trabalho ou em busca de crescimento dentro do trabalho que você já tem. Tem alguma coisa que pode já estar no oculto. Ou seja, quais tipos de trabalho, alguma coisa que vem à luz, que está no oculto, vem à luz que pode te beneficiar. Entende? Então, assim, por exemplo, você aplica o seu trabalho, exemplo, na internet, que é uma coisa que muita gente está fazendo nos dias de hoje, né? Então, assim, pode ser que você, no início, seja uma pessoa desconhecida, uma pessoa anônima, né? Ali é a carta da lua. Mas, algo surge aqui para te tornar alguém mais conhecido, para te revelar, para te colocar à luz, tá? A outra interpretação, eu vejo vocês desenvolvendo um dom aqui mediúnico, tá? Eu vejo vocês encarando esse dom mediúnico aqui. E, de certo modo, pode ser que você comece a trabalhar com a sua mediunidade, tá? E desenvolva isso. Tem mensagens sendo canalizadas. Energia da Rainha de Copas, Câncer, Peixes e Escorpião. Fala muito de intuição. E tem uma ligação com o elemento água através da carta da lua. Então, pode ser aqui, ó, você reconhecendo um dom mediúnico. Inclusive, né, pode ser que você comece a trabalhar esse dom em um lugar específico, sei lá, um lugar religioso. Pode ser que você se adeque em algum lugar religioso, tá? Para outras pessoas também, esse dom pode ser algo que vai te trazer recursos financeiros aí, materiais. Para quem já está trabalhando com a espiritualidade, eu vejo reconhecimento, principalmente material. Seis de copas, ou, perdão, seis de ouros e o três de ouros. São cartas que falam de dons, habilidades e retorno financeiro, tá? Retorno financeiro aqui pra vocês através de dons e habilidades. É, outra coisa, todo tipo de... A princípio, a mensagem vem pra uma parte mais mediúnica. Mas também existe canalização aqui de ideias que podem ser artísticas também. Então, pra quem desenvolve aí... Trabalha com criação artística de modo geral, música, pintura, escrita, né? A energia da rainha de copas, ela é uma canalizadora, né? Das energias... Ela é muito voltada também pro plano espiritual, assim como a rainha de paus, né? A rainha de copas, ela é receptiva, ela tem a energia da água, essa conexão com a lua para receber mensagens espirituais. Então, pode ser aqui desenvolvimento mediúnico que você já tenha e que pode aí ter um certo medo desse desenvolvimento, né? Aqui eu vejo vocês ou descobrindo isso através do página de paus, alguma coisa ser revelada pra vocês, tá? Ou seja, acontece alguma coisa ali intuitivamente que te deixa bem claro que você tem um dom mediúnico. Você prevê algo, você revela alguma coisa, você intui alguma coisa e ela acontece. Algo fica bem claro pra vocês a respeito de um dom mediúnico, tá? E pra quem trabalha aí com criação voltada pra as emoções, pra espiritualidade, eu vejo vocês canalizando mensagens aqui e existe um reconhecimento na parte financeira. Então, pra quem já trabalha com isso, né? Eu já vejo vocês tendo um crescimento aqui, algo sendo revelado. Então, se você trabalha com... está buscando reconhecimento, está buscando vir à luz de certo modo, eu vejo você tendo esse reconhecimento, né? Vejo mensagens chegando pra vocês aí, né? E vocês conseguindo ter um reconhecimento financeiro. E algumas pessoas vão começar a trabalhar, cooperar aqui com outras pessoas, os seus dons e as suas habilidades que sejam mediúnicas, tá? É isso que eu consigo ver aqui. Vamos lá para o terceiro dom. Ah, outra coisa também, né? Mensagens de trabalho aqui. Existem mensagens de trabalho e alguém começando a cooperar dentro de uma empresa se você está lidando, buscando emprego, tá? Colocando currículo. Então, vocês vão receber mensagens aí em relação a trabalho. E vão começar a trabalhar, tá? Vamos lá pra terceira, o terceiro fato. Terceiro acontecimento para o mês de setembro de 2004, signo de virgem. Três de espadas. Perdão, caiu muitas cartas aqui. Por favor, universo, só mais uma energia. Sacerdotiza. Tem energias muito intuitivas aqui hoje, hein? Cinco de copas. E o oito de copas. É, o terceiro fato aqui tem a ver com finalizações, tá? Tem a ver com finalizações. A gente não gosta muito de passar mensagem assim, mas tem a ver com finalizações aqui. E eu vejo que tem alguma coisa a ver com a sua intuição também, tá? Talvez você esteja dentro de um relacionamento e tenha se sentido... Porque a sacerdotiza, ela muitas vezes mostra um incômodo muito íntimo, né? Então, talvez vocês não estejam se sentindo conectados à pessoa que vocês estão. Sabe? Estão com essa pessoa... Por exemplo, aqui é muito forte pra casais que estão com alguém, mas você não tá sentindo a conexão que você gostaria. É como se você tivesse por estar. E eu vejo que virgem não quer isso. Virgem quer uma conexão mais intuitiva, mais espiritualizada, digamos assim, tá? Existe algum incômodo, talvez você tenha uma desconfiança grande dessa pessoa, tá? Então, é como se você não estivesse se sentindo à vontade com a pessoa que você está. Por favor, universo. Pra alguns pode haver sim uma revelação em ressonância com a sua intuição. Você já tá intuindo que existe aí uma... Uma pessoa não sendo verdadeira com vocês. Também tem a ver, gente, com a coisa da conexão, tá? É como se vocês... Além da intuição, vocês não estivessem se sentindo conectados. É como se vocês estivessem com alguém que vocês não amam, tá? Não amam verdadeiramente. Então, por mais que você se esforce pra estar com essa pessoa, a conexão não tá surgindo. A conexão mesmo forte, né? Do coração, ela não tá surgindo. Então, assim, eu vejo que até vocês podem até se lamentar. Eu vejo um esforço pra você gostar da pessoa que vocês estão, tá? Mas, é... E até um pouco se lamentar, porque pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa que é gente boa. Mas, apesar dos pesares, é alguém que não supre vocês emocionalmente da maneira que vocês querem. Então, eu vejo aqui finalização. Eu vejo vocês deixando a situação. Porque o oito de copas fala até de sentimentos, né? Mas, quando o sentimento se torna pesado. Ao mesmo tempo, eu vejo vocês abandonando o sentimento de alguém, né? Pode ser que alguém goste mais de vocês do que vocês da pessoa. E também, quando se torna pesado pra vocês, tá? Porque quando você se esforça pra gostar de alguém, pode ser que vocês gostem de uma pessoa como amigo. Mas, não como uma conexão espiritual, amorosa, tá? Então, quando isso se torna denso, se torna pesado. A tendência é vocês deixarem ir, tá? E aqui, eu não sinto... É... Briga, discussão, nem nada disso. Eu sinto simplesmente uma falta de conexão, tá? Uma falta de conexão. Para um pequeno coletivo aqui, existe algum tipo de revelação, tá? É... Algum segredo da pessoa, ou seu mesmo, né? Alguma coisa que vocês não conseguem conviver. Cuidado aqui com a energia de auto-sabotagem também, tá, virgem? Porque pode ser aqui que vocês não consigam conviver com algo que vocês carregam dentro de si. E isso faz com que vocês não consigam se doar emocionalmente para alguém, tá? Então, aqui é livre-arbítrio. Não tem nenhuma sentença, mas essa é a tendência. Vocês deixarem algo ir, tá? E eu só posso ir até aqui, tá? A partir daqui, eu não posso me intrometer no livre-arbítrio de vocês. Se você desejar uma leitura particular, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou passar para vocês agora as energias que estão presentes dos signos aqui na leitura, tá? Temos o signo de aquário, todos os signos de fogo, ares, leão, sagitário. Temos o signo de peixes aqui, muito forte. Câncer, escorpião, mais o signo de peixes muito forte aqui na leitura de vocês. É isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo para vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem na paz e até a próxima leitura. Gratidão!